Bom dia! Estamos começando aqui com o jornal Utinga Boyele. Bom dia! Bom dia a todos vocês ouvintes do jornal Utinga Boyele. Então vamos lá com as informações. Então, zero casos em Utinga, Bahia. Estamos há muito ótimos aqui em Utinga. Zero casos! Covid-19, então, na cidade de Utinga está zero, zero, viu? Não temos casos, graças a Deus, não temos casos de Covid-19 na cidade de Utinga. E aí, Elie, o que você acha de não ter casos de Covid-19 na cidade de Utinga? É bem melhor do que ter Covid-19, né, gente? Governo da Bahia libera eventos com até mil pessoas na Bahia, viu? Só que quem vai vacinar... Só que quem estiver vacinado, né? Quem estiver vacinado... Então, corre lá e vai se vacinar e que você pode ir. Você estando vacinado vai estar participando desses eventos de até mil pessoas. O governo da Bahia libera até mil pessoas em evento, desde que você esteja vacinado. Então, a reportagem... E tem uma reportagem agora que o boy vai falar. Hora do esporte. Vamos noticiar agora o esporte em Utinga, Bahia. Você aí que gosta de praticar o futebol feminino... Campeonato Municipal Intercolegial de Futebol Feminino na cidade de Utinga, viu? Você que gosta de jogar, você mulher, que gosta de jogar... Haverá um campeonato intermunicipal... Um campeonato municipal intercolegial na cidade de Utinga. Vocês, moradores de Utinga, estão convidados a participar desse campeonato feminino de futsal. Então, aqui vai ter Cavalgada de Utinga com a Lampietro. Eu amo cantar de cavalos, quem não gosta disso, então... Legal demais, né? Cavalgada, vai haver uma Cavalgada aqui em Utinga com a participação especial do cantor Orlan Pietro. Vocês todos estão convidados a participar dessa Cavalgada, viu? Uma Cavalgada... Quem não gosta de montar em cavalo, hein? Pra montar em cavalo é bom demais. Então, vamos ver que todos os mundos estão convidados a participar dessa Cavalgada. Cavalgada de Utinga, Bahia, na Chapada Diamantina. Vai haver um peneirão. Então, haverá um peneirão no 15 de novembro. Você que sonha ser jogador de futebol, haverá esse peneirão pra ver se você passa no teste para virar um jogador profissional. Então, peneirão 15 de novembro será no estádio municipal de Utinga, Antônio Muniz, no dia 18 de setembro. Das nove horas da manhã a uma hora da tarde, até as treze horas da tarde. Haverá o peneirão no sub-15 do... Quem é do ano 2008, 2007, 2008, no sub-17, 2005, 2006, no sub-20, 2002, 2003, 2004. Fique ligado, você que quer que sonhe ser um jogador de futebol, está ligado nesse peneirão no 15 de novembro, no peneirão no 15 de novembro. Então, vai ser no dia 18 de setembro, das nove horas às treze horas. Você que sonha, venha participar do peneirão 15 de novembro, no dia 18 de setembro. O Jornal Boyle acabou. Então, amanhã vai ter mais. Estamos ficando por aqui com o Jornal Boyle. E um bom dia para vocês. Até o próximo Jornal. Um bom dia. Jornal Utinga. Boyle. Boyle. Valeu, galerinha. Até o próximo vídeo. Pelo abraço.